E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tu és um arte que Deus desenhou Joga tudo e vem comigo assim, ó Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Só flutuando Ai, bebê Tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho